Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna, trazendo mais um vídeo de Roblox pra vocês, galera, é isso mesmo, hoje a gente está no jogo novo aqui no canal, galera, é isso mesmo, é o Zoom Taikon, galera, que da hora, hoje a gente vai voltar com mais um Taikon aqui no canal, e se você gosta do Taikon, galera, acompanha o vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui. Dessa vez, galera, eu resolvi abrir o nosso leque de empreendedorismo, e a gente vai fazer hoje um zoológico, a gente vai começar a construir um zoológico bem bacana aqui, pra vocês poderem visitar, galera, é isso mesmo, vai ser bem divertido e muito legal, galera, então, por favor, gente, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, jovem, ativa essa inscrição, pra você ficar por dentro de diversos vídeos de Roblox que vocês vai ter aqui no futuro, galera, pode ter certeza que aqui no canal não vai faltar Roblox, então, cara, ativa essa inscrição pra você não perder nenhuma novidade que tá saindo aqui no canal, tá bom? Então, galera, bora lá, bora ver o que nós temos. Nós estamos aqui na nossa praça central, e pelo jeito tá mandando eu ir construir ali no fundo. Opa, foi isso, ué, 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 tá me puxando, ô louco, que louco, tá, ok, então aqui a gente vai começar o nosso zoológico, beleza, então, galera, nós temos aqui, caramba, eu sou muito grande, cara, a entrada é muito pequena, tem que ser maior, caramba do céu, ok, vamos comprar aqui. Como todo Tycoon, galera, a gente tem que ter aí, a receber dinheiro, né, a gente não tem aqui dinheiro, ó, estamos zero, ok, bora comprar isso daqui também, que eu, opa, ganhei 87 reais, que da hora, que foi isso, aonde é que eu ganhei esse dinheiro, não sei. Ok, tá mandando eu vir aqui, ó, e a gente comprar essas coisas, eu acho que aqui, galera, é só apenas o tutorial, galera, é isso mesmo, eu acho que é só o tutorial me ensinando como é que eu vou ter que, né, fazer. Olha o coelhinho, beleza, ó, a gente, então, o quê? Ah, eu tenho que alimentar o coelho, beleza, eu acho que é, galera. Ah, ó, eu posso dar upgrade no coelho, que da hora, gente, que da hora, então, olha, ele teve, tem outra agora, que da hora, deixa eu comprar esse aqui também, logo. Tá, aqui é a plantaçãozinha deles, né, clique aqui pra alguma coisa, eu não sei o que é, então, deixa aí. Ok, mas pelo jeito, cara, tenho que fazer também upgrade de banco. Eita, galera, então temos bastante coisa pra fazer, porque até banco a gente pode fazer upgrade, eu posso sentar aqui, ó, cadê, senta, ai, não sentei, meu pai, ó, ok, deixa eu comprar isso daqui, né, cara, bora fazer, galera, o que, olha, estão mandando, ah, eu tenho que limpar, caramba, velho, é muita coisa, eu preciso de alguém, cara, eu preciso de funcionários, galera, deixa eu ver, então, que o valor disso aqui é 600, isso aqui é muito caro, ah, deixa eu ver, nós podemos comprar isso, Ah, isso daqui, deixa eu ver o que é isso daqui, cara, ah, plantas, ok, plantas, só que eu consigo comprar isso aqui, ah, isso aqui é com dinheiro de Robux, galera, eu não tenho dinheiro de Robux, deixa eu comprar, então, isso aqui, ok, vamos lá, vamos ver o que nós estamos comprando mais, legal, legal, gente, tá, bastante coisa aparecendo aí, mas eu gostaria de, ah, deixa eu ver aqui, ó, visitante, nós temos algumas pessoas, né, beleza, temos algumas coisas aqui pra gente comprar, galera, pelo jeito, ó, Aqui, mas só que isso aqui é pro Robux, eu não tenho um Robux, ok, aqui, eu tenho que limpar meu, o meu zoológico, né, cara, eu queria que tivesse alguém responsável pra limpar isso daqui, cara, será que depois vai ter, gente, eu espero que tenha, né, tomara que tenha, galera, deixa eu ver aqui o que é isso, mais uma árvore, tá ficando bonitinho, cara, nosso robô, bora ver o que tem aqui dentro, cara, nosso zoológico aqui, deixa eu ver isso aqui, galera, Caramba, gente, pelo jeito tem muita coisa de Robux, cara, infelizmente, tem muita, ah, não tenho dinheiro não, cara, não tenho dinheiro, ó, mas podemos comprar isso daqui que é uma árvore, quer ver? É, galera, uma árvore, pelo menos, pelo menos, galera, com esses dinheirinhos, essas coisas que a gente tá fazendo, essas modificações, a gente vai poder aí, né, deixa eu ver aqui, ó, 50, bora fazer um upgrade da árvore, boa, A gente vai poder fazer ele ficar mais bonito, e quanto mais ele bonito for, mais gente vai chegar aqui pra visitá-lo, né, galera, então, bora comprar isso daqui, Uma cesta de lixo, aí sim, galera, agora eu tô vendo coisa boa, hein, cesta de lixo aparecendo aqui pra nós, e as visitas já estão chegando, cara, já estão chegando, E, cara, é muita coisa que a gente vai ter que comprar pelo jeito, hein, galera, nosso zoológico vai ficar gigantesco, gigantesco mesmo, deixa eu ver se eu consigo alimentar aí os nossos, nossos coelhos, Ah, eu que como esse daqui, oi, o nome tag, olha aí, galera, deixa eu ver, será que eu consigo colocar o nome dele? Gente, quem assistiu a nossa live de Roblox, se você ainda não assistiu, jovem, é porque você não tá com o sininho de notificação ativado aqui, Porque a gente tá trazendo um live sempre de Roblox aqui no canal, então, ativa ele aí pra você jogar comigo, beleza? Então, galera, no último vídeo, me deram, né, no último live, fizeram com que eu colocasse o nome de um personagem chamado Jubileu, Jubileu, galera, é, e eu vou colocar ele aqui também, cara, nosso primeiro nome vai ser Jubileu, Então, galera, se você tem uma dica de nome pra gente colocar no nosso outro coelhinho, por favor, comenta aqui embaixo pra mim, não, né, Pra mim colocar num próximo vídeo que a gente for fazer desse game, tá bom? Então, bora lá continuar, deixa eu terminar aqui, cara, de limpar, a gente precisa limpar nosso... Tem que colocar uma lixeira aqui, cara, será que tem lixeira? Opa, eu posso colocar um animal lá, galera, tem mais de mil, tem mais de mil, boa! Aqui eles estão utilizando a lixeira, pelo jeito, aqui não tem lixo, não, gostei, galera, gostei, tem que ser assim, gente, não pode, ó, vamos lá, Porque esse aqui é um... ó, louco, é um touro, não sei o que é isso, deixa eu ver o que é isso que eu posso fazer, 500, bora fazer! Ah, olha, agora são dois, que da hora, gente, deixa eu ver o quanto é pra fazer o próximo, mil, mil pra colocar três, então... Oh, apareceu bastante coisa agora pra gente fazer, deixa eu fazer as mais baratinhas, né, galera? Colocar uns bancos aí pros nossos amigos que estão visitando, que da hora, então bora terminar de limpar o nosso... Nosso zoológico, eu ia falar no parque, não é um parque, beleza, deixa eu limpar, continuar limpando, infelizmente, galera, os nossos visitantes são muito mal educados, né, galera? Mas eu tenho que colocar mais lixeira, realmente, eu preciso de lixeira, galera, aonde eu vou colocar lixeira? Lixeiras, lixeiras, vamos lá, colocando, boa! O que é isso? Ah, não sei, eu acho que aqui é onde começa, né? Ué, não sei, deixa aí, ok? Comprar mais isso daqui, que eu não sei o que, é mais banco, tá bom? Vamos comprar isso aqui, eu acho que é uma árvore, e aqui também é outra árvore, galera. Tá, aqui é 900, ali é 800, a gente não tem tanto dinheiro ainda, porque nosso zoológico ainda é pequenininho, galera. Beleza, opa, passei aqui por cima sem querer, deixa eu ver quanto é pra gente melhorar, né, galera, os nossos coelhinhos aqui, cara. Zero, oh, beleza, na hora, aí a gente já tem aí, pelo jeito, oh, não tem mais, eu pensei que tinha, o quê? Não entendi o que aconteceu. Ah, galera, eu preciso de robôs, mas por que tá dizendo que tá zero lá, gente? Olha isso, que estranho, né? Não sei, não entendi muito bem, não, isso daqui, galera. Olha, ok, já coloquei cesto de lixo ali, coloquei cesto de lixo acolá, vamos começar a comprar esse daqui, né, cara? Vamos ver o que é, vamos ver o que é, hein? Ah, pedras. Só pedras, galera, eu consegui só pedras, cara. Oh, agora sim, pelo jeito vai ter alguma coisa aqui, hein, pra gente comprar. Vamos lá, dá pra gente comprar isso e isso daqui. Vamos lá, vamos lá. Beleza, eu comprei um pinheiro, outro pinheiro, vamos comprar mais um pinheiro, beleza. Ou um banco, tá? Aqui, pelo jeito, tem alguma coisa aqui interessante, eu quero ver o que é isso, hein? Deixa eu ver se... Ah, não tem um ainda não, galera, bora esperar. Ah, bambu, né? Beleza, ganhei 500 ali, boa. Dá pra gente comprar já isso daqui. Beleza, galera, então a gente já comprou, bora ver o que é. Gramas, eu não entendi. Oh, tá mandando eu ir pra ali, galera, ó. Tá mandando eu ir pra lá. Vamos ver o que não... Ó, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Ah, meu Deus, elas fizeram obra de arte. Ah, meu Deus do céu. Vamos ter que limpar, né, galera? Ai, Jesus. É isso aí, cara. A gente quis aí ter um... Opa, deixa eu ver se eu posso upar. O que é que eu posso upar aqui? Bora upar os bancos, né, galera? Eu quis ter o nosso querido zoológico. É isso aí, cara. O que acontece, ó. Tem que ir. Vamos lá. Vamos melhorar um pouco aqui a Áfure. Ok. Beleza. Show de bola. Depois eu vou melhorar esses bancos, tá, galera? Mas bora lá na frente ver o que nós vamos ter que conseguir aqui, cara. Deixa eu ver o que nós vamos conseguir aqui. Três... Três e cinquenta. Bora ver o que é que três e cinquenta... Um poste. Bom, galera. Tem que ter claridade, né, cara? Ah, gente. O que é que vocês estão fazendo jogando a comida... As coisas aqui no chão, velho? Opa. Beleza. Beleza. Limpei. Limpei. Tá indo. Deixa eu ver, ó. A gente pode comer aqui uma cenourinha, né, cara? Será que eu consigo dar pro coelho? Toma. Olha, galera. Eu posso dar. Será que eu posso reproduzir eles? Não sei, galera. Será? Toma, Jubileu. Toma, Jubileu. Toma. Boa, Jubileu. Cara, eu não sei, gente. Eu creio que eu posso fazer isso sim. Ah, meu Deus. Eles sujaram de novo, cara. Ai, ai, ai. Beleza, galera. Que da hora tá sendo aqui a nossa construção do nosso zoológico, né, galera? Deixa eu comprar aqui. Olha. E ficou legal. Ficou bonito, cara. Tá ficando bonito aqui. Então deixa eu começar a comprar esse lado aqui, que pode ser que tenha alguma coisa interessante. Vamos lá. Mesinha. Ah, que é pros nossos visitantes. Cara, eu sou muito alto, gente. Olha isso, cara. Como eu sou alto, velho. Olha aí. Eu sou um gigante. Eu sou um gigante perto deles, galera. Caramba do céu. Como tá ficando louco. Nossa. Oh, meu Deus. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, meu amiguinho? Ai, meu anjo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Será que eu tenho que dar comida? Deixa eu ver se eu consigo dar comida pra ele. Boa. Eu acho que era isso, galera. Eu acho que era isso. Eu acho que eu tinha que dar comida pra ele. E... Toma. Toma, meu amiguinho. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, cara. Eu não consigo mais fazer as modificações aqui. Mas não tem problema, não, galera. Não tem problema, não. Deixa eu ver o que nós temos aqui pra fazer, ó. Temos pra fazer isso daqui. Limpar. Ai, cara. 1.200. 1.200 a gente coloca três vacas aí. Ou não sei o que é isso, né? Mas vamos colocar. Deixa eu colocar isso aqui. Ah, não. É mil, galera. É mil aqui. É mil. Agora dá. Agora dá. E... Beleza. Tem um murozinho. Cara, que da hora. Tô achando muito incrível. Meu irmão, cara. Esse jogo vai ser bem divertido. Se você quiser continuar acompanhando, né? Os nossos vídeos desse jogo. Fazendo aí nosso querido zoológico, galera. Beleza. Então deixa eu comprar isso daqui. Ok. Eu acho que já ficou bem quase completo. Já tá faltando a gente... Agora progrediu. Acho que é pra lá, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Opa. Qual foi, cara? Deixa eu melhorar aqui nossos bancos, né, galera? A gente tem que começar a melhorar tudo aqui. Vamos lá. Não, tá muito caro. Não, tá caro agora. Não, gente. Tá muito caro. Deixa eu colocar aqui, ó. Pro mesmo nível 2 tudo, né, galera? Bora colocar. Beleza, gente. Eu acho que tá quase tudo no level 2. Deixa eu só conferir ali do outro lado. Se eu já coloquei todos os bancos level 2. É, galera. Eu coloquei. Agora eu vou comprar... Não sei se eu... Não. Vou comprar aquele lado que é 600, né, gente? Bora lá. Beleza. Eu tô chegando aqui. A gente já pode comprar isso daqui. Ô, galera. Aí é massa, gente. Aí sim, cara. Gostei. Eu acho que é uma árvore, né? Como sempre é uma arvorezinha. E a gente pode comprar isso daqui também, que é caminhos. Beleza. Então, vamos começar a comprar aí mais coisas. Isso é bom, cara. Isso é bom. Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais alguma coisa, né, galera? Eu acho que eu não consigo... Ó, dá pra melhorar. Não, não dá. Ah, como assim, cara? Não dá pra melhorar. Eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei, galera, pra poder melhorar pro nível 3. Porque dinheiro eu tenho pra fazer. Bora ver se a gente consegue ver, cara. Alguma coisa aqui, ó. Ah, galera. Isso aqui é rebicha, que é pra começar tudo de novo. Eita, cara. Mas aí é complicado demais, velho. É muita coisa pra fazer, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ah, não sei. Eu acho que eu vou fazer aqui o banco. Aqui, ó. Bora colocar esse banco. Vamos fazer ele. Ok. Beleza. Eu acho que dá pra gente... Será que dá pra gente fazer? Ó, não dá pra gente fazer mais. Tá certo. Ok. Ah, deixa eu ver. Que mil. Bora comprar isso daqui. Vamos gastar esse dinheiro que tá aqui, né, galera? Bora comprar logo isso daqui. Isso aqui, isso aqui. Beleza, gente. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Beleza, galera. Deixa eu melhorar aqui os nossos bancos. Show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, galera. Ganhamos aí. Liberamos bastante coisa, pra falar a verdade. Eu acho que não. Não tem não. Não tem dinheiro ainda não. Vamos ver. Comprar aquele último lado, aquele lado lá, galera. Beleza, galera. Comprei aqui. Ah, galera. É mais coisa. Ok. Mas é isso daí, cara. Nosso corra tá ficando muito incrível, galera. Muito incrível mesmo. Olha isso, cara. Olha nosso zoológico aí, galera. Tá muito massa. Eu tô gostando demais. E se você, galera, quer que eu continue a aventura construindo esse zoológico, por favor, clica nesse botãozinho de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Assim, galera, você não vai perder mais vídeos que tá saindo aqui no canal e principalmente a continuação desse jogo, se você gostou. Tá bom, galera? Por favor, muito obrigado pela sua força. Se você quiser continuar assistindo mais vídeos de Roblox como esse, a nossa playlist vai tá aparecendo agora no final do vídeo. Clica aí, cara. Acompanha o nosso trabalho que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Então, galera, fica com Deus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.